Algumas tragédias transformam pessoas comuns em super-heróis, e outras transformam os próprios super-heróis. E no caso do Batman, isso aconteceu na revista Batman nº 428, em que o segundo Robin, o Jason Todd, acaba falecendo nas mãos do Coringa. Na trama, Jason Todd descobre que sua mãe biológica ainda estava viva, e indo até a sua localização sem o Batman, acaba caindo em uma armadilha do Coringa. Isso porque sua mãe estava sendo chantageada pelo vilão, e assim, o garoto prodígio acaba sendo pego pelo vilão, e espancado com um pé de cabra. Pra piorar, Jason depois seria colocado em sua mãe um galpão, que logo acabaria explodindo, e assim, mataria tanto a sua mãe quanto o jovem herói. As consequências dessa revista foram sentidas pelo Batman muito tempo depois, como ele querendo, por exemplo, conseguir matar o Coringa de uma vez por todas, ou culpando pelo que havia acontecido com seu parceiro. Mas, felizmente, ele não fez isso, e não passou do seu limite, já que o Superman apareceu e falou, Cara, chega, abaixa a bola, você ainda é bom, não deixa o Coringa te mudar. Mas, mesmo assim, esse evento me fez sempre pensar uma coisa. O que teria acontecido, na verdade, se o Jason Todd nunca tivesse morrido? Se o Jason Todd nunca tivesse morrido, uma das coisas que nunca teria acontecido seria o surgimento do capuz vermelho. Pra você que não sabe, na revista Batman Anual nº 25, descobrimos que o soco do Spoober Boy primordial conseguiu ressuscitar Jason Todd, e assim, ele voltou à vida, se juntando brevemente a Hazel Ghul e a Liga das Sombras. Mas, é claro, que se isso não acontecesse, o Jason Todd continuaria sendo o Robin, já que, conforme é falado muitas vezes pelo jovem garoto, ele amava ser o Robin. E isso também é repetido em muitas mídias, como, por exemplo, na série dos Jovens Titãs, em que o próprio Jason Todd fala pro Dick, Você não quer ser o Robin, eu quero, gosto dessa vida. E também em outras animações, como na animação Batman contra o Capuz Vermelho. E isso segue um pouco o paralelo dos quadrinhos, porque antes do Batman, Jason Todd era somente um garoto que ficava furtando calotas de automóveis, e que um dia, tentou furtar somente as calotas do Batmóvel. Então, Jason continuaria tendo sido Robin por anos, e com isso, não teríamos visto um grande amadurecimento do Batman. Isso porque, após a morte de seu parceiro, o Batman se tornou muito mais sombrio e fechado, não se abrindo nem mesmo para o Alfred, e cada vez se tornando mais sombrio e mais solitário. Mas, felizmente, isso acabaria mudando com a chegada de um novo parceiro, o jovem garoto conhecido como Tim Drake, que acabou descobrindo a identidade do Batman e de Dick Grayson há muito tempo atrás, porque estava na apresentação do show dele com seu pai, que também era um milionário. Assim, Tim Drake nunca teria se tornado Robin, e mesmo que se tornasse, Jason Todd teria continuado utilizando a identidade secreta do herói por muito mais tempo, porque ele sempre quis ser esse herói. Assim, os dois logo iriam até a localização do Coringa após a explosão da bomba, e juntos, conseguiriam finalmente derrotar o vilão, o colocando de volta às grades do asilo Orca, e o extraditando para sua terra. Isso porque nessa revista, o Coringa até se torna um grande embaixador, mas, felizmente, ele acabaria sendo rapidamente derrotado. Sempre que o Robin morre, o Batman fica muito triste, porque ele entende que é seu soldado, e ele entende que acabaria falhando. E é por isso que em Batman v Superman, o Batman guarda tudo o traje do Robin, que foi fichado pelo Coringa, que tinha sido assassinado naquele universo com a ajuda da Arlequina, e ele guarda aquilo dali, porque ele sente uma dor vendo aquilo. Ele vê o soldado dele que ele tinha que proteger sendo morto. Então é isso que aconteceria se o Jason Todd não tivesse morrido. Mas e você tem alguma outra dúvida sobre o universo dos quadrinhos que você quer que seja solucionada? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Esse quadro se chama o IC, onde toda semana eu conto pra você o que aconteceria se algo tivesse sido diferente nos quadrinhos. Então pode sempre trazer a sua sugestão aqui embaixo que eu vou estar tentando mostrar pra você o que teria acontecido se esse evento fosse diferente. Para mais vídeos, se inscreva no nosso canal